Quilo! 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 Quilo, cadê você? Que porra é essa? Não é nada disso que você tá pensando. Stephanie! Calma! Calma, calma! A Stephanie chegou. Calma, calma, você tá debilitada. Calma, calma, calma. Deita aí. Deita aí, deita aí. Calma, Stephanie, calma. Calma, calma. Não é isso que você tá pensando. Não é problema. Não é isso que você tá pensando, Stephanie. Não é problema. O que ela tá fazendo aqui? Calma, calma. Eu tô calma. Por favor, calma, por favor, calma. Na minha cama? Calma, calma. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Então explica! Ela tava passando mal. Deixa eu ver se tá passando mal mesmo. Calma, Stephanie. Ela tava passando mal. Não tá quente. Tá fria. Não tá. Tira a mão de mim. Stephanie, ela tava passando mal. E por que você trouxe na minha cama? Podia estar levando no sofá ou levando no médico. Ela tava desmaiando, Stephanie. Calma. Ela tava desmaiando. Não sei o que eu fazia. Eu encontrei ela lá na portaria e aí eu trouxe ela pra cá. Ela desmaiou lá. Aqui, ó. Tava tomando água, ó. Tava tomando água. Não é verdade? Não foi isso? Sim, você me chamou pra mim vir pra cá, olha. Não. Chama aí você pra mim vir pra cá. Eu fui socorrer. Que patifaz? Eu tô gravando, tá? Eu fui socorrer como se eu tivesse... Ele me chamou. Ele falou. Vem aqui. Não tô fazendo nada. Tô sozinho. Mentira! O que foi? Que mentira. Você é um mentiroso. É mentira. Eu sabia. É mentira. Gabi, do céu. Olha o que você tá fazendo, mano. É verdade isso? É verdade. Gabi. 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 Por que você fazia nem isso, velho? Eu tô fazendo nada. Você me chamou pra vir pra cá. Gabi, você tava passando mal até agora. Te dei água. É verdade? Gabi, eu te gostei. Por que ela ia mentir? Por que ela ia mentir? Eu não sei de nada. Eu vou sair dessa casa. É melhor você ir fora mesmo. É melhor você ir. Não, calma. Não, calma. Não, mas não pra vir, né? Espera. 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 Fala. Gabi, vem aqui. Fala toda a verdade pra ela. Vai. Vem aqui. Ó. O que tá? Eu encontrei ela no hall de entrada. Hall? Hall. 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 Eu tava indo lá te visitar na piscina. Ela tava sentada, passando mal, quase desmaiando. Pálida. Ok. Posso falar? Não tem problema você ser amigo dela. Eu não sou amigo dela. É isso. Você não tem. Eu não sou. Eu nem converso com ela. Tá bom. Mas ok. Não tem problema. A questão é que você levou ela na minha cama. Minha cama. Minha. Eu durmo ali. Eu deito ali. Nossa. Eu deito ali faz 10 anos. E ele me jogou lá. Não. Você poderia... Não. Caralho. Você poderia jogar. Porque a minha cama é pequenininha. Eu coloquei ela na cama. Aí ela não cabe. Ela tem 300 quilos. Agora eu não cabe naquela cama. Pô, tem um sofá gigante aqui. Esse é o palante. Esse é o palante. Calma, chocolate branco. Ele abre. Você tá desultada. Ele abre. Ele abre. Você tá gigante. Supernanny, calma. Calma. Supernanny, não. Calma. Calma. Entenda? Você confia? Não. Confia? Não. Foda. Tudo sobra pra mim. Tudo. Se eu faço isso, me critica. Se eu faço aquilo, me critica. Se eu faço aquilo, me critica. Tudo me critica. Você me critica com tudo. Todo mundo me critica. Se eu faço isso, me critica. Bateu aqui. Que desistência. É? Virou louco agora. Surtou. E aí, você vai ficar analisada? Ela. Tô te ajudando, minha. Você agora tá inventando as coisas. Como ela tá do dói, viu? Isso aqui é pra você. Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou pegar as minhas canas. Juro de dedinho? De dedinho. Eu juro. De dedinho não pode ficar. Juro. Eu nunca trairia. Deixa eu ver. Nunca iria trazer. Na tua cama, assim, pra fazer coisas aleatórias e fazer fukifu, que nunca iria fazer isso. Eu vou te dar uma surpresa agora pra você, tá? Ela tá passando mal, chefe. Nem sério. É melhor que ela tá bem que melhor, né? Eu sou. Eu sou um cara humano. Eu ajudo em todo mundo. Tá. Se uma pessoa tem uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, se eu descer ela na cara assim, lá do estado, que ela tava pálida, eu vou usar ela. Não é verdade? Sim. Enfim, você tá melhor? Eu tô ótima. Bom dia. Tá perfeita. Você tá melhor agora? Uhum. Mano, você tá comendo bem na hora do nosso plano? Ué, que eu tô com fome. É uva, quer? Não. Eu quero um Red Bull. Ei. Não quero mais. É uva, quer? Viu? Não quero. Viu? O que a gente vai fazer com ela? Não. Também não sei. Mas olha, acho que a gente pode começar fingindo ser amiga, tipo, pra ver se a gente tirou alguma informação dela. Hum. Que bom. Tipo assim, vamos ficar normal. É. A gente pode até falar pra ela ficar aqui no tampão, sei lá. É. Às vezes fala pra dormir no outro quarto. Ah, não. Fechou então. Gabi, amigona. Tá bem a volta. Pega uma uvinha pra ela tadinha. Uvinha, né? Vou pegar. Uma uvinha. Tá bem aí? Tá aconchegante? Aham. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra você, porque, né? Nunca se sabe. Uma uvinha. Uma uvinha. Uma uvinha. Uma uvinha. Milho, milho. Milho. Milho, não. Uva. Obrigada pela uva. O que foi? Meu Deus do céu. Eu acho que as pessoas estão ficando doentes. Doidas. 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 Café. Café. Água e veneno aqui? Tem? Não. Tô comendo também. Tá doida achando que eu vou botar veneno. Vem aqui, Stephanie. Nossa, tem que arrumar essa casa aqui? Tá tudo bagunçado. Mano, eu não sei como a gente vai ter um plano pra... Fala... Nossa, segura. Tá, ela não tá ouvindo aqui. Como a gente vai ter um plano pra descobrir quem tá por trás disso? Porque assim, mano. É muito estranho ela chegar aqui do nada. E ela saber o nome do seu... Tipo, saber que eu tô aqui também. E... Nossa, acho que ela deve ter visto esse vídeo no YouTube, né? Só que... Ela sabia que você morava aqui. Ela sabia que é a torre. Tem quatro torres aqui. Meu Deus. É muito estranho. Muito estranho. Não sei o que fazer. Alguém deu alguma informação pra ela? Alguém deu alguma informação? Não sei, não sei. Tá, então... E se foi? Pera. Você acha que ela pode estar sendo paga... E se for alguém lá da casa? Ai, mas eu tô até fechando. Você acha que ela tá sendo paga pra destruir a gente? Eu acho. Ou... É. Você quer acabar com a nossa amizade e tudo que a gente tem. Faz sentido. Faz sentido. A gente não tá mais junto. Então ela quer acabar com a nossa amizade. Você acha que pode, tipo... É... Ser alguém da casa então? Como você disse? Eu acho que pode ser. Tá, vamos lá. Porque ninguém mais sabe onde mora. São as pessoas mais próximas. Na casa tem... Jaymon. Tem... Paty. O mais fofoqueiro de todos. Exatamente. O Jaymon é o mais x9, o mais fofoqueiro. Exatamente. Pra quem não sabe, o Jaymon... E o Jaymon já deu várias vezes em cima da Gabi. É. Às vezes ele quer alguma coisa com ela. E pra isso ela pediu... Sei lá. Não, não faz sentido. É, não faz. O Jaymon x9ou o Taspi e a Paty pro João. Uhum. A Paty tem a Beatriz. Tem o João também, que eu vou botar aí na lista. É. A Lucy, que ela é destruidora de relacionamentos, que ela... Mas por que ela é destruidora com a gente? É... Não faz sentido, né? E não é o João. O João nem tem tempo. Ele nem para lá. Nem vi mesmo o João. Ele nem uma vez existia. Então... Mas aí tem quem mais? O... O... Táspio. Táspio. Cacifloreira. E se ele tá armando todo esse plano... Pra... Acabar com a gente. Mas por que ele ia fazer isso? Ele gosta da Paty. Ele é meu melhor amigo. E se... Olha, às vezes ele pode estar gostando da Paty. Mas... Ele tem algum sentimento por você. Ai, não sei. Ai, a gente é muito amigo. Ele nunca te deu um... Uma... Uma cantadinha... Ah, mas só de quando a gente tá gravando. Live, essas coisas. Mas é tudo brincadeira. É estranho. É muito estranho. E quando a gente tá sem gravar... Não faz sentido isso. Não faz. Vamos pra lá que ela vai achar que... Que a gente tá estranho aqui. Pronto. E é isso. Tá... Ô Sara! Sara? Sara? Sara e Gabi? Que que você tá fazendo aqui? Comendo chocolate e a outra comendo morango. Ela tá aqui. É uva. Mas você chega assim na minha casa sem... Tipo, sem bater porta? Sua casa. Fala pra ela. Meu filho vem aqui por muito tempo. Fala pra ela. Fala. Ela já sabe. Tô fazendo agora há pouco. Você sabe que eu tô morando aqui também, né? E se eu tô aqui de cueca? Você chega... Entrou? Ei, você tá comendo o meu doce. Eu queria esse doce pra ela. Mentira! Eu que... Eu dei esse doce pra ela. Ela me deu. Então ela deu o doce que você deu pra ela, pra mim. Mas esse doce a gente ganhou na viagem de São Paulo. Ah, enfim. Eu nem lembro disso. Tá vendo? Você não lembra de nada não. Enfim. Mas... É isso. Eu vou... Vou dar um olho por aí. Eu não tenho ideia, viu? Você tá morando aqui. Fica aí vocês só as meninas. Tá com ciúmes, é? Olha. Lembra do que a gente tava correndo no quarto? Bem caro. Caraca, eu não pensei nessa possibilidade. É sentido, tá? Enfim, nada não. Ciúmes? Eu gosto mais do meu filho. Não, não. Nada a ver. Enfim. É... Eu vou deixar vocês mulheres aí, né? Eu vou dar um rolê de... Eu vou dar um rolê de homem. Vou procurar meus amigos, né? Você vai deixar a cabeça. Ele vai embora. Ô, Gabi. As duas tem que ir... Vai no salão, né? Se você quiser descer comigo, bora. Depois a gente volta todo mundo aqui, né? A Sara vai pra casa dela. Aí volta nós três. Tá, fechou. Tá? Pode ser. Vamos. Tchau. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau, Sara. A Sara vai daqui a pouco. É... Agora que eu quero ver aqui. Ixi! Tchau. Tchau, Tchau.